Oi! Gostei! Carolina, reunidos aqui estamos num ambiente festivo de doçura e encantamento no qual rebrilham as taças espumantes sintonizando com as emoções que nos arrebatam neste momento para um congraçamento fraternal onde você recebe significativa e cariosa homenagem pela formatura em direito, concluída com desenvoltura e êxito após louvável dedicação e para júbilo e contentamento de seus queridos pais. Palavras às mais belas e por mais rebuscadas que fossem no patrimônio linguístico de qualquer nação, não poderiam de modo algum elevar de nosso peito inflado aos lábios sófragos a torrente de emoções que nos sufocam, embargando a minha voz, que é a mesma voz de todos os corações antipresentes. Legalidade e liberdade, Carolina, são os princípios básicos da vocação do magistrado, do advogado e de qualquer profissional que exerça atividade na área jurídica. Nestas duas palavras, legalidade e liberdade, se encerra a síntese de todos os mandamentos. Não fazer da banca advocatícia balcão e nem da ciência jurídica mercancia. Não se curvar os poderosos, nem ser arrogante com os miseráveis, cumprindo o destarte, o juramento prestado no dia de sua colação de grau. Há dezesseis anos, meus amigos, a imprensa brasileira vem divulgando a ocorrência de votosos assaltos aos cofres públicos, numa desenfreada corrupção, praticada por políticos e quadrilhas organizadas. Mas, por mais que eles expumem contra as sentenças confirmadas por instâncias superiores, alegando simplesmente perseguição política, falsa inocência e deslavadas mentiras, não terão por muito tempo a cabeça erguida, ameaçando e desobedecendo aos magistrados que os enfrentam com dignidade e preferência. Carolina e seus colegas de turma, recentemente formados, É necessário que todos os formados, militantes na seara jurídica, fiquem empenhados na reconstituição interior de nosso país, na reconciliação do modo de viver nacional com as instituições nacionais, na substituição pela verdade do estimulacro político da nossa existência entre as nações, na eliminação da impunidade recorrente em razão da procrastinação dos processos e das prescrições das ações. Não é sonho. Indícios patentes desta restauração já existem, embora enfrentando muitos obstáculos. Carolina, não desanime na missão sublime de praticar o bem. Quando a sua profissão exigir sacrifícios, lembre-se que Deus é a sua força íntima mais poderosa. Obrigado. Obrigado. Aplausos Obrigado. Sogra, sogra, fazendo tudo pela gente, minha mãe aqui, presente, a Gabriela. Eu sei, eu sei! Pois é, e amigos do coração que estão aqui, eu só tenho a agradecer a Deus, toda essa graça que Ele tem conseguido. Primeiro com o André passando no vestibular, a Carolina agora se formando em direito. Eu não tenho nem palavras para falar, é muita alegria, é muita emoção. E eu acho que, como eu falei ontem, Nossa Senhora com certeza está abençoando aí toda a trajetória da Carolina. Tá bom? E muito obrigado aí a todos. Vocês merecem! Obrigado! 13, 13, 13, 13! Faz um pedido, Carol. Pede ele, vai, Carol. Pede ele, vai. Pede ele, vai. Eu agradeço meus pares também, por tudo isso que vim para o Marcenário. E agradeço a presença de todo mundo, estou muito feliz. Meus amigos que formaram junto, isso é uma forma de comemorar, né, já que nós tivemos festa. Graças a alguém. É! E a graça de toda a minha família que está aqui. Estou muito feliz. É isso. Para mais, amor. Gabi, Gabi. Gabi, Gabi. Eu nunca peguei no microfone. Queria, antes de mais nada, parabéns à Carol pela conquista, aos pais dela, à família, todos que estão aqui. Quer dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, orgulhoso dela. Ela sabe que eu sempre acreditei, para mim, na nenhuma novidade de tudo que ela alcançou. Queria parabéns aos meninos aqui também, o pessoal foi também afortunado. E vamos aí, né? Vamos aproveitar a noite. Só comemorações. Acho que janeiro está acabando, janeiro está vindo aí. Muitas novidades e comemorações e celebrações. Hoje, assim, é uma memoração muito importante, né? A Carol está se formando e a gente, assim, já parte da família. Parte da família. Parte da família. E mais da Carol, assim, é, boa, querida, é uma filha nossa, né? Ela tem um filho, né? Então, assim, nós, um lado de casa, somos apaixonados por ela. Não é só o Pedro, viu? Só para dizer que o Pedro também é um filho, mais um filho aqui que eu tenho, viu? É, não é só o Pedro. Exato. A cara, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Má, 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 Má. Eu sei que os pais da educação, tudo que eu ajudo, eu sei que é eles que eles são. Meus filhos, meus pais, eles são todos meus sexos. Eu acho que mais vocês, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Ela acha que o seu corpo é representado. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, 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 eu falo, eu falo. Amém. 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 Amém.